Sou pescador de ilusões, valeu a pena, é, é, valeu a pena, é, é, pescador E se eu voltar à paz, na superfície de qualquer mulher As palavras de um livro sem final, um livro sem final, sem final, sem final, sem final Valeu a pena, é, é, valeu a pena, é, é, sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões, valeu a pena, é, é, valeu a pena, é, é, pescador Valeu a pena Valeu a pena Pensa, pensa Valeu Valeu, 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 valeu Não valeu